O prefeito Chico Dumont, juntamente com a secretária de saúde, Mara Caparelli, e demais autoridades estiveram presentes no distrito de Silvânia para a inauguração do posto Estratégia Saúde da Família. Durante a solenidade, o prefeito comentou sobre a nova instalação. A importância é fundamental para o atendimento da área da saúde. O compromisso nosso é aumentar cada vez mais as condições para que a gente possa atender da melhor maneira a população. E aqui o bairro de Silvânia, de vários anos, tem esse posto aqui já de algum tempo, mas a gente agora fez essa reforma justamente para melhorar ainda mais, dar melhores condições. Aqui deixando o médico todo o tempo necessário para que ele fique aqui às oito horas diárias, para que ele possa fazer os atendimentos todos aqui. Nós temos uma equipe que trabalha aqui em Silvânia e uma outra equipe que trabalha no assentamento, onde o médico também atende. Então, para nós é motivo de muita alegria a gente poder, nesses dias que foi o aniversário da cidade, poder fazer esse presente aqui para Matão e para Silvânia, vamos dizer assim, entregar essa reforma. As condições não eram tão grandes e aí, através de recursos que vieram do governo federal, nós estamos elaborando aí a reforma de várias unidades de saúde. Inclusive, dentro de poucos dias, a gente vai reinaugurar de novo o centro de saúde, bem lá no centro da cidade. E aí, dessa maneira que a gente trabalha. A gente não tem condição de fazer com mais velocidade, justamente por causa dos recursos. Os recursos vêm do governo federal, mas sempre tem a nossa contrapartida. O posto conta com salas de inalação, consultas, coleta de sangue e curativos, além de um consultório dentário. Os equipamentos são novos. De acordo com a secretária de saúde, o posto terá a presença de um médico durante oito horas diárias e oferecerá serviços como a coleta de sangue, entre outros. A gente está muito satisfeito de estar entregando um equipamento bem adequado para a Silvânia e para o Horto. Esse PSF, ele era um PSF agregado ao Paraíso, ao PSF do bairro Paraíso. Agora, com a vinda dos médicos do programa Mais Médicos, nós temos um médico o dia todo, todos os dias aqui, que atende tanto a Silvânia como o Horto. Então, eu acho que nada mais interessante de você ter já o equipamento reformado, com todas as instalações, com dentista, para a gente poder realmente completar esse programa de saúde da família, que é tão importante para a população. O prefeito Chico Dumont entregou a obra oficialmente ao descerrar a placa de inauguração. O posto já está funcionando e disponível à população. E além dos serviços, propriamente dito, coleta de exames, a pessoa não tem que se deslocar para colher sangue e qualquer outro tipo de exame pode ser feito aqui, nós vamos fazer a coleta aqui. A gente faz a coleta domiciliar, por causa dos acamados, e depois é mandado para Matão. E há toda a prevenção, trabalho em equipe, grupos que a gente reúne aqui, tanto de diabéticos como hipertensos, fazendo orientações que os próprios médicos e as enfermeiras fazem.